Olá gente linda, tudo bem com vocês? Espero que assim pra quem é novo no canal tá chegando agora, seja muito bem-vindo Pra quem não sabe, esse é um canal de resenha fuxico, mexerico, fofoca, muita fofoca, meu povo Se você gosta de uma boa resenha, uma boa fofoca, um bom fuxico, mexerico, se inscreva, deixa seu like e comenta Gente, eu vou falar de dois canais nesse vídeo, Mulher de Fé, Jéssica e Carla Lani, o papai Duas mimizentas, choronas, reclamonas, são boca de midê, sabe o pedir sem pedir, o famoso pedir sem pedir Duas boconas de midê, duas choronas, duas reclamonas Vamos pro vídeo, meu povo, olha só, a Jéssica, Mulher de Fé, não, Mulher de Fé Jéssica, já tô falando errado Ui, Jesus, coisa de Vânia, a Mulher de Fé Jéssica tinha um canal com quase 30 mil inscritos, se eu não me engano Já falei isso aqui, e não sei se nesse canal, se no outro, mas quem não tiver, gente, se você tiver num canal e não tiver no outro Se inscrevam, porque tem coisa que eu solto aqui, tem coisa que eu solto lá e eu não, tá? Olha que vocês vão perder a fofoca aí Ela tinha quase 30 mil inscritos, segundo ela, o seu canal foi hackeado Depois disso, ela abriu de novo esse canal que ela tá agora, né? Já passou dos seus mil inscritos, já monetizou o canal, já, já fez, né? É, e aí, gente, eu acho que assim, tudo de ruim que tem que acontecer com a pessoa, acontece com a Jéssica Tudo de ruim, tudo de ruim é com a Jéssica Olha, hackei a carnal, hackearam o canal dela, ela perdeu o Facebook, ela perdeu o Instagram É, agora quebrou o celular, meu povo, quebrou o celular da mulher É, e ela mesma falou, né? Início de ano difícil, é, porque desde o final do ano passado ela tá nessa pendenga aí, né? E chora, gente do céu, ô mulher que chora, mas chora Ela tá pedindo um novo celular? Não sei, não sei Eu só sei que, pelo tanto que a mulher reclama, pelo tanto que a mulher chora Só faz vídeo, a maioria dos vídeos dela é reclamando e chorando Fala de mim, fala de mim no vídeo dela, mas não fala meu nome Ela não tem essa coragem não, sabe? Sabe aquela pessoa que se vitimiza? É uma pessoa que se vitimiza É, mulher de fé, Jéssica Aí eu fico pensando, o nome do canal, Mulher de Fé Se a mulher tem tanta fé, por que tanta vitimização? Né? Ai, porque o Genésio vai abençoar, porque o Genésio vai fazer Porque o Genésio vai providenciar Porque o Genésio faz milagre, meu povo, na vida da Jéssica Mas a vitimização e a mimização cabe demais naquele lugar, né Jéssica? Pois é, Carla Lani, Carla Lani quis porque quis, porque lutou, porque pelejou por uma gravidez É, sonhava com a gravidez Por que que eu tô falando das duas juntas? Porque as duas são amigas de plataforma, colegas Acredito que uma tem o zap zap da outra, não tenho certeza, mas eu acredito que sim E as duas vivem aí se divulgando, tá? Tanto a Carla quanto a Jéssica É E aí, gente, a Carlinha Carlinha, ô Carlinha Ô tá chorando, ô tá mimizendo Ô tá bocona de me dê É o famoso pedir sem pedir É É Que eu fiquei até besta Quando eles bateram o carro lá, ela falou que ficava muito caro Aí depois ela veio, em pouco tempo, não foi muito tempo Em pouco tempo ela veio e disse Graças a Genésio, pagamos a dívida do acidente Dezessete mil reais Pra uma pessoa que vive chorando miséria Porque a Carla vive chorando miséria Como ela conseguiu dezessete mil reais assim? Né? Pois é Aí tá lá agora, né, gente? Quis a gravidez Eu sabia que essa gravidez da Carla Ah, ia dar o que falar É Vídeos chorando, reclamando, mimizando Agora já veio cá do lote aí Gente Gente Olha só Você que é bonzinho Você que é bom de coração Vai lá fazer um pix pra Carlinha Porque Carlinha precisa da sua casa própria Né? O sonho dela Ela já tem a casa dos filhos Mas ela não quer ir morar lá na casa dos filhos Antigamente Era por conta do seu ex Agora Com a gravidez ela já mudou de ideia Já tá querendo reformar a casinha lá Né? Que a ex Sogra deu pra ela Pra ela não Pra as crianças Ela já tá querendo ir lá reformar E mudar pra lá Aí eu não entendi Não Entendi não Alguém entendeu esse processo da Carlinha aí, gente? Se alguém entendeu Me conte Porque eu Entendi Foi nada Antigamente não queria por conta do ex Agora já tá pensando Porque a venda do lote não deu certo, né? Já tá pensando em Reformar a casinha lá Olha Eu não sei não Eu acho que a galera Tá mandando pouca verba pra Carla Lange Tá mandando Vamos, gente Injetar mais dinheiro aí no canal da Carlinha Vocês Porque eu não injeto dinheiro É nem canal de gente cara de pau não Então vocês injetam Porque eu Tá? É Pra quem gosta, né? De ajudar assim Gente, pessoas saudáveis Novas Eu já tô velha Eu já tô velha já Né? Então Eu não posso ajudar a Carlinha não Aí O que que acontece? Vocês injetam dinheirinho lá Porque ela precisa Ou construir no lote dela Ou Vender o lote Comprar uma nova casa Mas esse negócio do lote Eu acho que criou raiz Ela vai acabar o que? Comprando uma outra casa Né? Mas pra quem levantou Dezessete mil reais assim Em menos de dois meses Ah, pra Carlinha Comprar uma casa A famosa Minha casa Minha vida Né? Ah, é moleza Gente, moleza Ela consegue, né? Aí com o bocão de me deu O famoso pedir Sem pedir que ela tem De repente, Carlinha Ó, é uma dica pra você É Aí a galera vai pagando As prestações da casa Comprando alimentação Né? Aquelas coisinhas assim E ela vai ter uma casinha linda Sem precisar construir Sem nada, né gente? Dá uma dica pra ela lá Meu povo De repente você não tem dinheiro Pra injetar Na Né? Na Carlinha Né? A famosa Pedinte sem pedir De repente você não tem um dinheirinho Pra enviar pra ela lá Pelo Instagram Mas Você dá a dica pra ela Comprar a Tão sonhada Minha casa Minha vida Pelo banco Né? Que o dinheirinho que a galera manda Dá pra ela pagar tranquilo O dinheiro do YouTube ainda sobra Ah É moleza, né? Beijo no coração de vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo